Vanessa Lopes, você passou um tempinho mais tranquila, mais na sua. Como é que tá a vida e o que você tá achando de reencontrar essa turma toda? Tá ótimo, eu tô me cuidando bastante, né? Tomando meus remédios, realizando um psiquiatra. E encontrar essa galera tá sendo uma nostalgia, mas também muito incrível pra mim, porque eu não briguei com ninguém, né? Então, pra mim tá tudo mais que incrível, então pra mim tá sendo muito bom. Tô sentindo uma nostalgia, uma satisfação. Que bom, que bom te ver bem assim, maravilha.